Olá meus pequenos do primeiro ano, e aí meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semaninha juntinhos Para iniciar, vamos conversar com o nosso amigo Papai do Céu Então vamos juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos, vamos começar? Papai do Céu, nós te agradecemos por mais uma semana Obrigada Papai do Céu por me abençoar Abençoar a minha casa, a minha família, os meus amiguinhos e todas as pessoas que eu amo Em nome de Jesus, amém! A melhor oração é amar, a melhor oração é amar Quem não ama não sabe o que é, reza a melhor oração é amar Então vamos dar início a nossa aulinha de hoje Hoje nós vamos começar a usar o nosso módulo Então, a nossa primeira aulinha de hoje é de português Você vai abrir o seu módulo na página 2 Vamos começar? A arte de viver em grupo Aqui não tem TV? Dá para jogar videogame? Não tem nada eletrônico? Eu já estou acostumado Para começo de conversa Anitta e seus amigos foram visitar a vovó e Eda em seu sítio nas férias Quando chegaram lá, ela deu uma notícia que não agradou muito as crianças No sítio não há brinquedos eletrônicos Número 1 E agora? O que você acha que Anitta e seus amigos vão fazer durante os dias em que ficarão no sítio? O que você acha que eles vão fazer lá sem eletrônicos, sem videogames, sem celular, sem tablet? O que você acha que eles vão fazer? Número 2 O que você faria se estivesse no lugar deles? Se fosse você que fosse para o sítio e lá não tivesse celular, não tivesse tablet, o que é que você faria? Número 3 Você já ficou algum dia sem usar objetos eletrônicos? Você já ficou algum dia sem usar celular ou tablet? A vovó e Eda falou de uma caixa misteriosa Por que essa caixa seria misteriosa? Por que será que essa caixa seria misteriosa? O que será que tem dentro dessa caixa da vovó e Eda? Ahn! Então pensa! Agora você vai virar para a página 4 O que tem na caixa misteriosa? Anitta levou seus amigos ao sítio da vovó e Eda para aproveitar os últimos dias de férias Ao saber que não teriam objetos eletrônicos para brincar Perguntaram a vovó o que ela teria preparado para eles se divertirem naqueles dias A caixa misteriosa da vovó os deixou muito curiosos Número 1 O que será que tem dentro da caixa da avó de Anitta? Desenhe 3 coisas que você imagina dentro dela Nomeie esses objetos Você vai desenhar 3 coisas que você acha que tem dentro da caixa da vovó de Anitta Número 2 Compartilhe com seus colegas o que você desenhou na caixa O que você desenhou na sua caixa você vai mostrar para os seus colegas Número 3 E se você tivesse uma caixa misteriosa? O que guardaria nela? Comente com seu professor e seus colegas Sabe o que a vovó tinha na caixa? Muitas coisas que vamos descobrir junto O primeiro objeto que ela tirou de lá foi um caderno O que será que tem nele? O que será que tem nesse caderno da vovó? Agora vamos ir para a página 5 Nesse caderno tem lindas cantigas Vocês sabem o que é cantiga? Eu sei! São melodias folclóricas passadas de geração em geração Relacionadas a brincadeira de roda Isso mesmo! Desde criança a minha cantiga favorita é a canoa virou Cantem comigo crianças! A canoa virou, pois deixava ela virar Foi por causa do Zé que não soube rimar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Maria do fundo do mar Você já escutou essa musiquinha? Então, na linha tem duas linhas Na primeira linha você coloca o seu nome E na segunda linha você coloca o nome de um amiguinho Combinado? Terminando a página 5 Nós vamos para a página 6 Complete a cantiga a canoa virou Colocando o seu nome em um espaço E o de um colega no outro Depois cante novamente Circule a palavra que aparece no nome da cantiga Qual é a palavra que aparece no nome da cantiga? Mar, canoa ou peixe? A música fala sobre o que? Canoa Escreva o nome que você circulou acima Coloque uma letrinha em cada quadrado Qual foi o nome que você circulou acima? Canoa Então, em cada quadradinho Você vai colocar uma letrinha Quantas letras você usou para escrever essa palavra? Quantas letras você usou para escrever o nome canoa? O seu nome também tem alguma das letras dessa palavra? Qual? No nome canoa Você vai ver se tem alguma letrinha que tem no seu nome Vai até a página 55 Recorte e cole A cena correspondente que Explica o motivo da canoa ter virado Letra B Mostra qual animal aparece na cantiga Você vai lá no final No manual do aluno E vai fazer esse recorte Terminando a página 6 Nós vamos para a página 7 A cantiga A canoa virou Serve para que? Brincar de roda com os amigos Aprender a dançar Ou ensinar um amigo a cantar Você conhece outras cantigas? Comente com seus colegas e seu professor Depois, juntos faça uma lista delas E exponha na sala de aula Vovó Ieda O que mais a senhora tem no seu caderno? Eu tenho adivinhas Se descobrirem a resposta Levarei vocês a um lugar Onde brinquei bastante O que é o que é? Tem no meio do ovo Eu sei Então fale, vovó Estou muito curiosa Parece que o Otávio está muito animado Pois sabe a resposta E você? Também já descobriu? O que é que tem no meio do ovo? O que é que tem no meio da palavra ovo? A letrinha V No meio da palavra ovo Tem a letrinha V Quais as palavras abaixo Também tem essa letra? Circule Quais as palavras abaixo Tem a letrinha V? Canoa, vela, veia e cavalo Aí você vai ver Quais essas palavras tem a letrinha V E vai circular Tá bom? Agora nós vamos virar para a página 8 Que é a nossa tarefinha de casa A avó de Anitta Onde costumava brincar de escolinha Veja o que mostrou a elas Leia as letras em voz alta Com a ajuda de seu professor Depois pinte as letras do seu nome Você vai ler todas as letrinhas em voz alta E depois vai pintar as letras do seu nome Tá bom? Marina estava adorando toda essa brincadeira Então pediu a vovó Que a deixasse escrever seu nome na lousa Aí ela escreveu o nome dela Marina Em seguida Pediu que os amigos de Anitta Também escrevessem o seu Veja Quais são as letras que se repetem Nos três nomes de azul? Dentro dela Que você não pintou Qual é a que se repete Nos nomes da Anitta e do Ita? Pinte-a de vermelho Dentre as letras que você não pintou Qual é a que se repete Nos nomes da Marina e da Anitta? Pinte-as de amarelo Agora escreva seu nome No espaço abaixo Depois compare seu nome Com da Marina, da Anitta e do Ita Então Essa foi a nossa tarefinha de hoje Espero que vocês tenham gostado E amanhã Estaremos juntinhos mais uma vez E eu espero por você Faça a tarefinha com capricho E não esquece Dar foto lá no grupo Beijão